Se és o que Deus quiser, se és o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você. Filipe, Renato, no menu para hoje temos bife. Contudo, este bife não é uma bela peça de carne bovina, que por vezes degustamos a uma refeição, mas sim um desaguisado entre duas comentadoras criminais do programa 2 às 10 da TV. A notícia do dia relatava um casal com cerca de 60 anos que foi encontrado morto em casa, suspeitando-se de um homicídio, seguindo de suicídio. O cenário não tem de todo piada, mas a troca de galhardetes entre as duas comentadoras foi qualquer coisa. Estão preparados para este grande combate? Estou. Vamos começar com as apresentações. Ladies and gentlemen, welcome to the main events. Let's get ready to rumble! No canto vermelho e de longo vestido preto, é comentadora, mãe feminista, advogada, Presidenta da Associação de Dar Vozes Amadora e Vereadora da Câmara Municipal da Amadora, Susana Garcia! No canto azul e com uma camisola que diz love, é comentadora, psicóloga clínica, autora e criadora de frases que ficam muito bem no Instagram, Vera Mello! Muito bom! E que tal esta abertura? Não, extraordinário. Não estavam à espera. Não, não estava nada. Tu és mais Vera ou mais Susana? Eu sou Vera porque eu conheço a Vera. Eu também. Bom, agora vamos lá ver como tudo começou. O responsável foi Cláudio Ramos com este cenário que ele visualizou. Hoje é o telefone, do lado do mundo onde o filho está. É terrível. E de repente toca e diz, olha, seu pai morreu e a sua mãe também foi ele que a matou. Não, é uma coisa que não se capace nunca. Eu acho que também tem que se medir as palavras daquilo que se diz, não é? Ah, mas às vezes é realidade. Como é que se dá esta notícia? Como é que se dá esta notícia? É a realidade. Exatamente. Perguntou Susana Vera. E é uma belíssima questão. Vamos lá aprender e perceber como é que se dá uma notícia destas. Oh, Susana, dá-se a notícia de uma outra forma. Mas agora eu gostava de saber para aprender. Não se vai dizer a uma pessoa de repente que morreu, não é? Portanto, a pessoa está do outro lado, não se mede o risco. Mas como é que dá? Mas aquela mentira criadosa às vezes. Só para saber. Mas a gente quer aprender como é que se dá. Portanto, dá-se de uma outra forma. Como é que se dá? A questão é que... Exatamente. A questão é que a advogada, Susana, quer mesmo muito saber na prática como é que se dá a notícia. Ela e os telespectadores. Isto é como os primeiros corros. Quem sabe se um dia não dá jeito. Nunca sabe. Claro. Não se diz de todo quando se liga alguém que foi o pai que matou o homem. De todo. Dizer, aquilo que aconteceu, não se mente. Isto porquê? Porque as pessoas vão saber. Eu gostava que viesse aqui. Imagino que está perto. Eu gostava que viesse aqui. E a pessoa diz, mas porquê é que quer que vá aí? Olha, tem que se contar, não é? Que o pai faleceu. Parece-me sensato. Portanto, pede-se que a pessoa venha ao encontro das autoridades, mas sem dizer que foi o pai que matou a mãe. Essa parte omitimos. Para não provocar ainda mais danos psicológicos na pessoa que recebe a notícia, não é? Ok, agora será que esta explicação é suficiente para a Susana? Eu tenho uma dúvida, Vera. E se for uma que me puder explicar, agradecia. E acho que os telespectadores também têm. Estas pessoas, se não tiverem a informação já dada, que é, foi o senhor seu pai, aparentemente que tirou a vida da senhora sua mãe, se não der essa notícia à pessoa que lhe dá a informação, a pessoa colhe a notícia nos jornais ou na CMTV. O que é que é melhor? Não é melhor nós dizermos já à pessoa, com todos os cuidados possíveis e imaginários, já àquilo que aconteceu? Não, não. Eu tenho essa dúvida. Como é que se dá a notícia? Mas eu acabei de dizer, eu acho que tu não estavas atento a ouvir. Se calhar não, deve ter sido isso por uma contínua. Ui, que isto já começou a aquecer. Eu acho que não estavas atento. Exato. Não, Susana, não estavas atenta. Eu acho que não estavas atenta a ouvir, porque ela já explicou essa parte de sua burra, não é? Calma. Portanto, temos dois bons egos, muita gasolina e um fósforo. Desviem-se que isto é capaz de explodir. Explicando à Susana, porque ela faz a pergunta, mas depois não se acalma para ouvir a resposta. E isto é uma coisa importante. E estou explicando como é que se faz. Para já depende do contexto, por exemplo. É este que estamos a dar. O caso prático é este. A Cláudia já perguntou, eu já perguntei. Não, mas eu não preciso que ninguém me ajude a fazer nada. Mas ela é que é psicóloga. Eu não sou psicólogo. Explicando à Susana, porque ela faz a pergunta, mas depois não se acalma para ouvir a resposta. Explicando como é que se faz. Mas ela está calmíssima, Vera. Atenção. Eu estou calma. E a pergunta é muito concreta. É sobre este contexto, não é? Essa coisa do depende do contexto não se satisfaz a Susana. Eu estou com a Cristina. Ela é que é psicóloga. Deixem-me explicar. Ela é que sabe. Até porque ela não precisa que ninguém me ajude a fazer nada. Ok? E segundo ela, informa-se o familiar da morte, mas não se dá ao contexto. Até porque esse ainda está sobre investigação. Sabe-se lá se, efetivamente, foi o marido de uma tumba. Não se sabe. Não é. Agora, será, mais uma vez, que isso foi o suficiente para a Susana? Não é como dar notícia a quem? Que papel é que eu tenho? Sou eu que morar. Nós colocamos um inspetor telefona e diz, olha, a senhora, a sua mãe, faleceu, o senhor... Oh, Susana, é imensamente a mesma coisa. Mas o problema é que quando tu dizes, quando chegar cá, já está na comunicação social, que era a questão que a Cristina concorou. Mas por ele deixar uma carta, por ele deixar uma carta, não quero dizer que esteja ele a fazer. E então, é que essas notícias não devem ser colhidas na comunicação social. A pessoa tem que estar preparada. Eu acho. Sim, mas isso é a tua opinião. Eu não gostaria de ter essa informação. Isso é a tua opinião. E uma opinião, qualquer idiota, tem a direita a ter. Eu senti aqui um Q.O. muito próximo. Ela chamou-lhe idiota. Pronto, está o caldo entornado, não é? É agora que a outra vai perder a calma, não é? Não, repara, se isto vai por aí fora, alguém na TV item vai ter que informar o familiar de uma das escritadoras da morte e o ente querido, não é? Aliás, é uma das frases-chave que está descrita. Ouve só o que eu estou a dizer. Eu acho que nós temos que pensarmos com respeito e as opiniões não são os idiotas que as têm. É uma forma de expressão. Não é uma forma de expressão, foi uma forma desilogante, que aliás define mais a ti do que a mim. A Diana. Ai, 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 ai traço aí a minha linha da deselegancia. Idiotas para trás e para a frente são vocabulários que eu não estou habituada a usar nos diálogos que nós utilizamos. Obrigada. Por acaso. A Susana amou. Mas por acaso, agora rimo com esta dos estamos aqui com um certo nível. Exato, exato. Bom, estão mesmo. Muitas dúvidas, não é? Seja como for, Susana traçou ali a linha do limite da deselegancia e não fala mais com Vera Melo. E a Vera, será que se fica? A Susana acusou-me de uma coisa muito importante e eu nisto tenho que defender que eu estava ligada ao partido de parecer ao partido do André Ventura. Como eu não comento política. Dizem que de todo me afasto deste nível. Diz só a expressão idiota. Eu acho que sim. Sem dúvida. Eu agora acho que sim que a Vera devia ter também apoio psicológico. Desculpa lá. Isso é demais. E o que é que te leva a achar isso? É que tu és só advogada, não és? Oh, olha, desculpa lá. Foram passos de uma advogada. Mas a Vera está a ganhar. É na pá carnificina que aqui vai. Eu não tenho qualquer ligação ao André Ventura. Ai, Vera, desculpa, mas tu precisas de apoio psicológico. Ai, sim. O que é que te leva a achar isso? Tu és uma simblória real da advogada, não és psicóloga. Não, mas é que a outra antes dizia. Tu é que és a psicóloga, não é? E agora? Bem, na minha opinião, já que a Cristina e o Claudio não o fizeram, eu penso que temos o dever cívico e moral de chamar as autoridades. Policiais, judiciais e psiquiátricas. Porque esta gente não está bem. Esta gente não está bem. Minhas senhoras, não haverá uma tenue hipótese de reconciliação e de jantar ou assim, quem sabe ainda não ficam grandes amigas. Ainda vão ser grandes amigas, ainda as vou ver jantar. Ai, não vamos, não. Não vai acontecer mesmo. Simbas, alguém curtiu o mal para rir. Pronto, ao que parece, não vai acontecer mesmo. Olha, pronto, votos de grande sucesso para ambas, rápidas melhoras. É que depois de um combate deste, há idiotices que demoram a sarar, sabe? É verdade. Até lá, seja o que Deus quiser. É bonito.